E o homem morreu na manhã desta quinta-feira após colidir o veículo em que estava contra um caminhão na PR-182 no Trevo, que dá acesso à cidade de Luanda, aqui na região noroeste do estado. De acordo com informações da Defesa Civil, a vítima, um homem de 59 anos, estava trafegando pelo local quando, de repente, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com um caminhão, um trator Mercedes-Benz, uma carreta semi-reboque com placas de maringá. O condutor do veículo ficou preso nas ferragens, não resistiu aos ferimentos e, infelizmente, morreu no local. Já o condutor do caminhão não ficou ferido. Nós conversamos com o coordenador da Defesa Civil da cidade de Nova Londrina, que tem mais informações sobre esse triste acidente que aconteceu aqui na nossa região. Vamos conferir. Sobre essa ocorrência, hoje, por volta das 7h20 da manhã, a equipe do Posto de Brigada Comunitária foi acionada para dar apoio a um acidente envolvendo um automóvel e uma carreta. A ocorrência foi uma colisão frontal, onde o impacto, o condutor do automóvel, o Gol, ele ficou preso nas ferragens, vindo a óbito no local. Óbito este constatado pela equipe do suporte avançado do SAMU de Loanda. Esteve presente nessa ocorrência a equipe da Polícia Rodoviária Estadual, a equipe do Posto de Brigada Comunitária de Loanda e o pessoal da Polícia Civil. Está aí, infelizmente, mais um acidente registrado, dentre vários outros que aconteceram durante o feriado prolongado de Carnaval aqui na região noroeste do estado. Repórter Rodrigo Lucas, para o Paranavaí em Destaque. Legenda Adriana Zanotto